Olá, hoje no SNTV nós vamos conversar um pouquinho sobre leitura, é isso mesmo, você gosta de ler? Você já observou que um tempo atrás a gente teve aí uma geração de adolescentes, juvenis, jovens, que não gostava muito de ler, né? Mas de um tempo pra cá essa moçada começou a ler, começou a simplesmente devorar livros. Mas que livros eles estão lendo? Livros voltados pra bruxaria, pra assuntos relacionados com todas essas coisas meio exóticas, meio ocultistas, não é? Eles estão lendo, estão devorando esses livros. Será que isso é bom? Como é que nós cristãos, pais cristãos, devemos nos colocar diante desse novo cenário de leitura dos nossos filhos? Pra conversar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui com a professora Neila Oliveira. A Neila é editora de livros da Casa Publicadora Brasileira. Neila, um prazer ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta seria justamente essa, Neila. Nossos filhos resolveram começar a ler, mas estão lendo livros desse tipo. Será que vale a pena esse tipo de leitura? A gente vê um grande perigo aí, porque como você mencionou, às vezes os pais ficam tão entusiasmados de verem os filhos lendo que eles nem se dão conta do que eles estão lendo, né? Eu diria que precisa haver muito critério. É importantíssimo que os pais, antes mesmo de adquirirem os livros, porque criança, adolescente, eles não têm renda. Quem coloca esses livros na mão deles são os pais. Então, que eles conheçam o que eles estão colocando. Não fiquem assim tão entusiasmados apenas com o fato deles estarem lendo, mas que eles conheçam o conteúdo. Porque, às vezes, sob um pacote dourado, um pacote muito bonito, com embrulho, podem estar vindo conceitos muito perigosos, inclusive que podem afetar o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, né? E trazer muito prejuízo para a vida deles. É um adolescente, a gente sabe, ele, por si próprio, talvez não tenha o critério para observar os riscos que estão por trás desse tipo de leitura. Então, você está dizendo para a gente que os pais têm esse papel, realmente, né? De saber o que é que está por trás desses livros, né? Os pais têm que se informar. Sim, eles precisam. É uma responsabilidade que eu acho que você não pode transferir para ninguém mais, né? É uma responsabilidade que os pais têm para que não haja surpresas depois. Porque, às vezes, as crianças vão se alimentando com esse tipo de material e vão se envolvendo. Daqui a pouco, quando o pai percebe alguma coisa, está muito estranho, meu filho está tendo um comportamento estranho, ele não era assim, agora está fazendo isso. Ou, às vezes, está desenvolvendo certas ideias, certos conceitos. E aí, quando vai ver, já é tarde demais. Então, é essencial, essencial que os pais conheçam o conteúdo desses materiais. Neila, e a gente quer, de qualquer forma, a gente quer que os nossos filhos leiam. Mas já deu para a gente entender que, realmente, esse tipo de leitura não é o ideal, não é o que a gente quer para eles. Mas, então, eles vão ler o que hoje? Dá algumas dicas para a gente de leitura, aí para os nossos filhos que estão nessa faixa juvenil, adolescente e jovem também. Bem, eu diria que existem muitos bons livros. Eu acho que aqueles, especialmente, que contam histórias reais, apenas como alguns exemplos, né? Um livro que a Casa lançou já faz alguns anos até, mas é um livro que ele tem uma história incrível. Que tem aventura, tem, assim, suspense, porque você fica, vai junto com o personagem ali e é uma história real. Mil cairão ao teu lado, por exemplo. Uma história incrível, né? De como uma pessoa, um homem, foi, assim, preservado no período da guerra, como ele pôde testemunhar. Então, são livros inspiradores, né? Dá mais algumas dicas. Ah, sim. Aí tem Arcuíris sobre o Inferno, que também é uma história incrível, uma história que acontece no Japão. Inclusive, o autor do livro não é o personagem, o protagonista, né? O autor é um cineasta japonês, muito conhecido, muito conceituado. Então, ele que escreve a história ali, ele fez, tipo, um documentário, né? Sobre o personagem ali, sobre o protagonista. E é uma história fantástica, incrível. Então, Arcuíris sobre o Inferno. Tem mais aí, para o Juvenis, né? Um livro que foi bastante interessante, O Boi que Guardava o Sábado. Muito bom, muito bom. Que são três histórias que acontecem na Rússia. E, porque, né? Já é curioso o título, O Boi que Guardava o Sábado, né? Como assim, né? Desperta a curiosidade, né? Sim, desperta. E são todas histórias reais, né? Então, indo para o lado aí do que é real, eu creio que nós não temos muita dificuldade. Porque se foi publicada, é porque é alguma coisa muito boa. Mas até aqueles que, tipo, alguma obra de ficção e tal. É importante que as crianças, os adolescentes percebam se aquilo está agregando valor à vida deles. Que ponto positivo, né? Eu percebo aqui nesse livro. Poxa, eu estou lendo, olha, eu não sabia disso. Se eu estou aprendendo isso, isso daqui é um conceito que eu posso incorporar à minha vida. Isso pode me ajudar, né? Para a minha vida futura. Então, são livros que você tem que perceber que tragam benefício para a sua vida. Tá ótimo. Neila, muito obrigada pelas informações, ricas informações aí, tanto para juvenis, adolescentes, como para os pais. Eu acho que ficou claro aí para a gente, a gente precisa desenvolver um senso crítico. Sim. Especialmente se você tem valores cristãos, leia livros, literatura que agreguem valores, né? As suas crenças cristãs. Eu quero dar mais uma dica aqui para você que está acompanhando com a gente. A Neila deu algumas dicas de leitura e acabou de sair do forno aí na Casa Publicadora Brasileira o livro Vaso de Barro. Nessa câmera, aqui para vocês darem uma olhadinha, Vaso de Barro. Ele é de autoria da Neila, nossa entrevistada. E ele apresenta, sob o ponto de vista de dois adolescentes, como eles conheceram a história de Ellen White. Bastante interessante, um enfoque, uma linguagem bem atrativa para os nossos adolescentes. Fica aí para você a dica de todos esses livros e olha, boa leitura para você e para os seus filhos. Um abraço, até a próxima.